Olá a todos vocês, eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino e a partir deste momento você começa a acompanhar a videoaula de Sociologia. Conforme eu sempre menciono ao longo das videoaulas, elas têm a intenção de contribuir com o seu aprendizado para que você possa aprimorar o seu conhecimento diante do fato de que em breve você irá se submeter ao Exame Nacional do Ensino Médio. Nas videoaulas de Sociologia, a exemplo das videoaulas dos demais componentes curriculares, nós estamos trabalhando frequentemente temáticas que são recorrentes nas provas do Enem, principalmente no momento do nosso Exercitando, em que nós fazemos uso de questões do livro didático que você dispõe, que é o livro didático A Prova Enem. E nas aulas de Sociologia, também sempre estou apresentando a vocês questões que já caíram em provas do Enem de anos anteriores. A partir desta videoaula, nós vamos entrar em uma série de videoaulas em que nós teremos uma nova temática. A partir de agora, nós iremos tratar a respeito das relações de gênero, um tema muito pertinente, um tema muito atual, quando nós levamos em consideração o nosso atual cenário social. E para começar, vamos visualizar uma imagem, uma charge, aliás. Bem aí no canto da tela, eu tenho a expressão desigualdade de gênero. E aí nós podemos perceber que há nessa charge um homem e uma mulher. Então existe um abismo, fazendo referência de um lado do abismo, digamos assim, tem um prédio, o que acaba correspondendo a um determinado ambiente de trabalho. Mas a charge, ela traz uma ironia no que diz respeito ao acesso de homens e mulheres. Percebam que a figura masculina está aí com a fisionomia um tanto quanto animada, tem uma rampa e assim por diante, para ele poder chegar nesse ambiente de trabalho. Mas nós podemos perceber que para a figura feminina, essa travessia, ela não vai ser uma travessia tão fácil, né? É uma ponte de madeira segurada com cordas, faltando madeira, tudo muito quebrado, enfim, representando a dificuldade. E, quer queira quer não, acaba sendo uma evidência da desigualdade de gênero. A charge, ela acaba mostrando a desigualdade de gênero vinculada ao mercado de trabalho. As pesquisas, que inclusive você pode estar buscando a respeito do assunto, elas revelam uma desvantagem salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Simplica dizer o quê? As mulheres, em média, mesmo exercendo as mesmas funções que os homens, elas chegam a ganhar até 30% menos no que diz respeito à sua remuneração salarial. E ainda temos que também levar em consideração uma outra questão. Mesmo nós estando no século XXI, nós vivemos uma sociedade eminentemente patriarcal, em uma sociedade em que ainda existe um conservadorismo muito latente, que condiciona homens e mulheres a papéis e a funções sociais claramente definidas. Já temos alterações no que diz respeito a isso dentro das relações de gênero? Sim, já existem alterações no que diz respeito a isso. Mas, volto a ressaltar, o conservadorismo e o patriarcado ainda é uma coisa muito bem estabelecida. Então, mesmo no século XXI, ainda vigora na atualidade aquela mentalidade de que cabe ao homem o sustento da casa e cabe à mulher enquanto função social, o zelo pela família, o cuidado pelos filhos e todas as atividades domésticas. Por que que eu faço esse comentário? Eu vou me reportar agora ao professor Ricardo Antunes, da Unicamp de São Paulo. Ricardo Antunes, quando em seus livros, Os Sentidos do Trabalho, por exemplo, é um dos títulos do livro deste professor, ele sempre ressalta que nesses últimos anos ocorreu, sim, no mercado de trabalho, um incremento, ou em outras palavras, a entrada da mão de obra feminina como mão de obra. Isso é um ponto positivo. A absorção dessa mão de obra. Mas se há um ponto positivo, também há um ponto negativo. porque dentro dessa visão conservadora que agora eu mencionava para vocês, a mulher cumpre uma dupla jornada de trabalho, porque ela tem as preocupações e as responsabilidades fora de casa, no ambiente de trabalho, mas nós não podemos desconsiderar e esquecer que as preocupações domésticas ainda continuam sendo determinantes no cotidiano dessa mulher. Por isso, eu vou projetar novamente a charge, a ironia, a piada, mais que é a ironia, uma cena, uma imagem, um tanto e quanto engraçado, mas por isso que a mulher, digamos assim, ela acaba tendo muito mais dificuldades. E aí eu quero avançar, antes de ir para o nosso exercitando, que essa desigualdade de gênero, ela não é presente somente no mercado de trabalho. Eu estou trazendo este exemplo, volto à imagem novamente, retratando o mercado de trabalho, mas nós vamos perceber que essa desigualdade, ela se faz presente em outras situações cotidianas. Situações cotidianas, essa que, por exemplo, muitas das vezes o gênero masculino, ele acredita que a mulher é posse dele e aí essa mulher acaba sendo inserida em um ciclo de violência, violência moral, violência econômica, violência psicológica e inclusive violência física. Por isso que hoje nós temos esse problema social que pode acontecer até mesmo dentro da sua casa e que essa realidade passa imperceptível a você. O fato da sua mãe ser agredida diariamente ou de diferentes formas justamente pelo seu pai. O sentimento de posse que o patriarcado e uma sociedade conservadora acaba gerando, digamos assim, na sociedade. E isso vai deixando marcas. Por mais que as marcas do corpo venham a desaparecer, mas as marcas emocionais, as marcas psicológicas que muitas das vezes não conseguem ser superadas, elas continuam ali muito presentes. Então, quer queira, quer não, apesar dos avanços, a sociedade atual ainda privilegia o gênero masculino em detrimento justamente do gênero feminino. Agora nós vamos avançar, dar continuidade a essa nossa temática, mas agora praticando através do nosso exercitando. Então, façam uso, você que tem o livro Aprovenem, a questão é a de número 4, que está entre as páginas 164 e 165. Temos aí um texto, vou fazer a leitura e, por gentileza, acompanhem com bastante atenção. A Revolução dos Costumes, engendradas na década de 1960, abriu caminho para que o movimento se tornasse de maior força e combatividade, mesmo sob o contexto da ditadura, as mulheres passaram a se organizar para questionarem mais profundamente o seu papel assumido na sociedade. A problemática dos padrões de comportamento passou a andar de mãos dadas com os ideais de esquerda que inspiravam vários participantes desse momento. Vale aqui ressaltar que a luta pela equidade entre os gêneros acabou criando dilemas significativos. Lutar pelos direitos da mulher, em muitos momentos, parecia ser a demonstração de que a mulher poderia simplesmente assumir os mesmos lugares e comportamentos antes privados ao mundo masculino. Dessa forma, a subjetividade feminina era deixada de lado para favorecer o ideal de que a verdadeira feminista deveria ser combativa e, ao mesmo tempo, embrutecida. Na atualidade, contudo, outras temáticas e ideais foram agregados à ação do movimento. Nós já tivemos uma sequência de videoaulas em que nós tratamos a respeito dos movimentos sociais. E nós vimos que os movimentos sociais são organizações que emanam da sociedade civil e que eles levantam uma determinada bandeira, possuem uma pauta de reivindicação. Então, o texto, levando em consideração essa temática das relações de gênero, ele está tratando justamente a respeito disso. Trata da mulher e trata da organização dessas mulheres. No sentido mesmo de refletir qual o seu papel na sociedade. E é bastante interessante quando, no texto, ele utiliza a palavra equidade. Então, nós temos que entender que um movimento como esse, ele busca equidade entre os gêneros. Bem diferente de igualdade entre os gêneros. Vamos observar qual a alternativa correta. Está expressa na letra C. Está muito claro. É como eu sempre coloco ao longo de aulas em que eu ministro a respeito dos movimentos sociais. Quem é que se organiza em torno dos movimentos sociais? Sempre quem está em uma condição de desvantagem social. Você percebe na sociedade, movimento feminista, Porque a mulher, ela é um gênero que socialmente está em situação de desvantagem. Mas nós não percebemos organizações da mesma natureza organizadas pelos homens. Por quê? Porque simplesmente estão na condição de dominação social. Vamos avançar? Agora, nós temos mais uma questão. Essa não está no livro, mas é uma questão que esteve no Enem de 2016. Nesta questão, nós vamos trabalhar com dois textos motivadores. O primeiro texto, conforme vocês podem visualizar, nós temos aí um marketing, uma propaganda. E pelas características da mulher que aí está, percebemos que ela é uma astronauta. Está trajada como uma astronauta. E aí ela está segurando um frasco de detergente. E aí vocês não vão conseguir ler bem abaixo da imagem, porque inclusive, além das letras pequenas, está em inglês. Mas do outro lado, nós temos a tradução. Percebam a tradução daquilo que está escrito. As mulheres do futuro farão da Lua um lugar mais limpo para se viver. Vamos avançar para o segundo texto? Metade da nova equipe da NASA é composta por mulheres. Até hoje, cerca de 350 astronautas americanas já tiveram no espaço, Enquanto as mulheres não chegam a ser um terço desse número. Após o anúncio da turma composta 50% por mulheres, alguns internautas escreveram comentários machistas e desrespeitosos sobre a escolha nas redes sociais. Então percebam, temos ali a primeira imagem, aliás, o primeiro texto motivador, retornando para vocês visualizarem. E simplesmente esse marketing, ele reproduz, ele é um exemplo claro do que eu mencionei anteriormente. associar dentro de uma sociedade patriarcal, dentro de uma sociedade em que prevalece a desigualdade de gênero, ele reforça o discurso que cabe à mulher às tarefas domésticas. Por que que não poderia ser a figura de um homem enquanto astronauta? Por que que não se associa a limpeza, a lua mais limpa, a figura masculina? Isso não é feito. Simplesmente por conta do quê? Porque simplesmente que isso, né, essa questão do cuidar da casa, da limpeza, lavar uma roupa, lavar uma louça, é algo que ainda está muito associado. Sendo repetitivo a figura feminina. E o texto 2, esse nosso segundo texto motivador, ele traz justamente, né, essa desigualdade quando a mulher, ela está inserida no mercado de trabalho, quando ela exerce funções, tarefas que ela tem responsabilidades iguais ao gênero masculino. Porque ainda tem isso. A mulher, ela ainda tem que suportar as gracinhas, as chacotas, as piadas, o bullying, vamos colocar dessa maneira, praticado no ambiente de trabalho. E que a ela é direcionado só pelo fato dela ser mulher. Vamos agora para o comando da questão e visualizar as cinco possibilidades de resposta. A comparação entre o anúncio publicitário de 1968 e a repercussão da notícia de 2016 mostra A, letra A, qualificação da atividade doméstica, B, elitização da carreira científica, C, ambição de indústrias patrocinadoras, letra D, equiparação de papéis nas relações familiares, e letra E, manutenção dos estereótipos de gênero. Para você que prestou bastante atenção, a resposta também está muito fácil e eu mostro para você agora, em tela, manutenção de estereótipos de gênero. O que é que isso significa? É como eu mencionei logo no início das minhas considerações. É o papel de cada um. É aquele velho discurso, coisa de homem, coisa de mulher. É aquela concepção ultrapassada de que o menino veste azul e a menina veste rosa. E isso são estereótipos que, qualitativamente, quando analisados para a vida social, não causam impactos, digamos assim, positivos para a vida em sociedade, mas que acabam impactando de forma negativa, no sentido de gerar ainda mais desigualdade, no sentido de gerar ainda mais indiferença. Relações de gênero foi a temática desta nossa videoaula. Agora eu mostro a todos vocês a referência bibliográfica de uma das questões do nosso Exercitando, que eu sempre recomendo no início das videoaulas, que é o livro A Prova Enem, o volume de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, segundo ano do Ensino Médio. Você gostou dessa videoaula? Quer assistir ela novamente? Você quer acompanhar? Você quer ter acesso às videoaulas de Sociologia já administradas? É muito fácil. Vai aparecer agora em tela o link das nossas plataformas e não deixe de acessar. Um forte abraço a todos vocês e um bom estudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto